Meu nome é Raquel e uma das coisas que eu mais gosto de fazer e faço há mais de 10 anos e quero continuar fazendo, se Deus me permitir, é varrer a igreja. Eu não sou japonisa, eu não sou missionária, eu não tenho função na igreja. Eu faço de tudo que o pastor me mandava fazer e Deus também, tocar no meu coração. E esse é um dos trabalhos que eu mais faço, assim que eu chego na igreja. E aqui é muita sujeira porque aqui não é forrado e cai muito cisco, sabe? É muita coisa, porque aqui é perto da empresa, onde eu moro aqui é perto da empresa Convap. E ela, né, Convap trabalha com cana, queima as canas, as palhas das canas saem voando e cai aqui, é muita sujeira. E é um dos trabalhos, assim, que eu mais gosto de fazer na igreja, não tem outro. E a gente tem que limpar, né? Se a casa estiver suja, lá o rei não entrará. Deus não quer estar num templo sujo. E eu tô aqui toda suada, mas dando glória a Deus dentro de mim, com muita alegria, varrendo a igreja. E aqui eu vou encerrar o vídeo e continuar varrendo aqui. Deus abençoe todos vocês e trabalhem pela obra de Deus, que a recompensa será muito grande.